Lucas, você vai sentar, Lucas? Você acorda 10 horas da manhã, Lucas? Olha, você tem que me ajudar a arrumar a cama, ajudar a lavar a louça, Lucas. Eu falei com você, se você fizesse mais uma vez, você ia ficar de castigo. Você tá uma semana de castigo, Lucas. Não vai sair nem na rua. Tá ouvindo? Tá de castigo. Tem que me ajudar. Tá bom, mãe. Agora eu tô indo brincar com os meus amigos. Tá indo pra onde, Lucas? O que foi? Você não vai sair, você tá de castigo. Não já falei? Você não tá levando a sério, né? Ah, mãe, fala sério, né? O meu aniversário você vai me deixar de castigo. Ah, aniversário? Parabéns pra você. Vai ficar sem nenhum amigo. Sua língua é tão grande. Vai ficar de castigo. Ô, Lucas! Ô, Lucas! E aí? Pô, Lucas, vamos lá em casa lá ficar jogando um videogame lá? Porra, Zé, não dá. Minha mãe deixou de castigo hoje. Caramba! Sua mãe te deixou de castigo no dia do seu aniversário? Pois é, bem mole. Tá bom, depois não espalda aí. Então, meninas, pra gente fazer uma festa surpresa, a gente tem que esconder do aniversário e até o momento da festa. Mas isso todo mundo sabe, né? Mas aonde vai ser aniversário? A gente podia fazer no campinho, né? É mesmo, no campinho é perfeito. Mas a gente já combinou tudo certinho com os meninos. Olha ele chegando aí. Aí, meninada, mais notícias. Mas o que que aconteceu? Ele tá de castigo. Quem tá de castigo? O Lucas. A mãe dele falou assim que ele não sai de castigo de jeito nenhum. Mas, nossa, gente, vocês vão ter de dar um jeito. Poxa, que jeito! Pula, 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 pula. Você é louco, moleque? Minha mãe tá aqui. Os moleque tá distraindo ela lá na frente. Vai, fica esperto. Fica esperto, cê. Ei, dona Sandra. Dona Sandra. O que que foi, molecada? Vocês estão vendendo verdura, batim. Mas, desde quando vocês vendem verdura? Ah, desde ontem. Desde já. Pula, 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 pula. Onde que eu vou? Depois explico. Bora lá. Quanto que tá? Tá sim, um real. É o baldinho que vocês vendem? É. Ah, mas agora não vou querer, não. Não, eu comprei esse cacoló de semana. Nossa, semana. Ah, pra lá. Aqui, ó. Qual o bolo que você acha mais bonito? Esse aqui de bosta. Esse é um bostinho. Esse aqui? Não. Parabéns pra você, minha santa querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pipo, Lucas, nada. Então, como é que é? É pique, é pique. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora. É hora, é hora, é hora. Rá, ti, bu. Lucas, 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 Lucas. Agora, Lucas, fica à vontade, que tem quibe, que tem bolinho de chuva, que tem bolo de brigadeiro, três tipos de bolo. Escolhe o que você quiser e fica à vontade. Gente, eu tô emocionado, então bora encher a barriga de barro!